Nessa última semana, por meio de uma reunião, ficou definido o calendário para 2020 das festas e eventos esportivos rurais aqui do município de Rolidimura. Estamos com o Benê Leite, que é a presidente da autarquia. Benê, como é que ficou definido esse cronograma de atividades do esporte aqui no município? Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Então, esse sábado agora tivemos reunião com todos os presidentes de equipes, não só da área rural, mas também da área urbana. São presidentes de equipes, as associações, os times, para nós estarmos definindo o calendário das festas e dos torneios rurais que acontecem na zona rural e também como também na cidade. Participaram todos, vários integrantes, praticamente todos participaram do evento, em onde nós formamos o calendário. E no dia 4 e 5, primeira semana de abril, já inicia as festas rurais. A autarquia de esportes, Marcelino, entra com a parte esportiva, que é no domingo, no sábado as comunidades fazem a sua festa, e no domingo fazem o torneio, que é os torneios rurais, onde todas as equipes de Rolidimura, não só de Rolidimura, como da região, participam desses torneios. E aí a autarquia colabora com a sonorização, a arbitragem, o material esportivo, ajudando as comunidades a estarem organizando o evento. O primeiro evento que está programado já tem data? Sim, já tem data. 4 e 5 de abril. Começa ali no Guarani, de Guarani, que está o Tubarão junto, o Tubarão que está na linha 188, lá do norte. Então ali vai ser a primeira festa. E isso vai estender, abril, maio, junho e até a primeira semana de julho acabam as festas rurais. E aí nós vamos dar início à Copa Integração, Campeonato Noturno, Campeonato Veterano. Então a gente dá preferência às comunidades, porque na realidade, Marcelino, todas essas comunidades, eles fazem as suas festas para arrecadarem fundos para durante o ano estar fazendo seus amistosos, participando das competições, porque eles têm custos. É tudo longe e transporte, alimentação do pessoal. Então eles fazem as festas para estar arrecadando, para estar participando de todos os eventos durante o ano. Então esse ano serão praticamente 12 festas rurais e urbanas. Aqui dentro da cidade nós vamos ter esse ano a festa do Mandaguari e a festa do Bom Jardim. Então são duas dentro da cidade e o restante nas linhas, na zona rural. São festas tradicionais que acontecem todos os anos, em todo mês de fevereiro, a autarquia faz essa reunião para que não haja confronto de festas e assim todo mundo pode participar. Quando se tem uma festa rural, todas as equipes vão no torneio, eles têm um combinado entre eles. Quando é uma festa, todos participam, todos estão juntos para se fortalecer o evento. No ano passado tivemos o GIR, esse ano já tem algo definido também para o GIR? Sim, o GIR, jogos em termos principais de Rondônia, desde que nós assumimos aqui a autarquia, o prefeito assumiu, todo ano a gente participa do evento. E este ano o prefeito, esta semana, já assinou o termo de adesão dos jogos de especialidade de Rondônia. Então, Rolim de Moura já está confirmado no GIR, que teremos a fase regional, que esse ano vai ser em Nova Brasilândia do Oeste, e o estadual vai ser em Giparaná, a fase final do GIR. E nós estaremos em praticamente todas as modalidades esportivas. A única modalidade que nós não estamos no Taekwondo, que nós não temos no município essa modalidade. O resto nós temos aqui os texos do município, da seleção do município, e estaremos super bem representados em todas as modalidades, desde individual como coletiva.